Boa noite, começa agora mais um programa Conexão Jovem, você está convidado para assistir o programa de hoje. Semana passada eu falei que durante duas semanas vou estar aqui sem a minha querida companheira Luciana Santana que está viajando para gravar algumas matérias para a gente, mas eu tenho o prazer de receber nos estúdios minha querida amiga Ana Lima, tudo bem? Muito obrigada pela sinceridade, gostei, viu Chapolin? É que aqui no ao vivo a gente não pode falar tudo não, mas enfim, é um prazer ter você aqui. Prazer em estar aqui com vocês. Ana Lima, o que tem aí para a gente hoje no Conexão? Muita coisa boa. Primeiramente, a Bíblia, né gente? Esse é o nosso assunto de hoje, Chapolin, então? Maravilha. E além disso a gente tem a participação também do Namira da Verdade com o Tito Rocha, professor Leandro Quadros e também a presença musical com o pastor Daniel Lidic, que está lançando o DVD. Aliás, está lançando, né? Filhos de Israel. E hoje a gente vai conferir aqui. O programa está só começando, vem com a gente. Cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou glorosamente, glorosamente. Amém. Ele lançou no mar todos os meus inimigos, o Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, Ele me foi por salvação, Ele é meu Deus. Ele é meu Deus, por isso exaltarei, por isso exaltarei. Ele é Deus de meu Pai, Ele é Deus de meu Pai, portanto louvarei. Maravilha. Agora mais um Conexão Jovem no ar. Tenho um prazer de receber aqui no estúdio o cantor Daniel Lidic. Obrigado por aceitar o convite. Amanhã a gente vai estar lá gravando o código e tem que pagar aqui agora, hein? Veio no Conexão Jovem. O pastor Daniel hoje gravou o dia inteiro o código aberto, estava meio cansado, mas aceitou bondosamente o nosso convite. Muito obrigado. Então olha só, se você quiser receber o nosso estudo bíblico, Alderã, meu amigo Alderã, quero mostrar pra você aqui o estudo bíblico do programa Conexão Jovem. Quero mostrar pra vocês, é só entrar no nosso blog, lá no nosso blog você pode pedir o nosso estudo bíblico, é de grátis, você não paga nada e pode levar pra casa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui na mira da verdade, vocês dois. Na mira do Conexão, né? Na mira do Conexão, isso aí, na mira do Conexão. E não vai ficar em cima do muro, hein? Na verdade, hoje nós estamos aqui em cima do muro, né? Isso é inovado. É pecado, professor Leandro? Nesse muro não é pecado. Não é pecado, ainda bem. A gente era um bando de pecadores aqui, olha só. Não sei qual que eu mostro primeiro, tem muita coisa boa pra gente dar hoje. Tem muita novidade hoje, né? Eu vou começar pelo livro, vamos lá. O programa hoje tá recheado de presentes, é isso? A Ana Lima vai mostrar, deixa eu ficar com esse aqui, e eu vou mostrar primeiro aqui o livro do professor Leandro Quadros. Olha que bacana, o livro Na Mira da Verdade, que pode ser seu hoje. Pra você ganhar esse livro, é só entrar no nosso Twitter, mandar um Twitter pra gente com a hashtag Conexão Jovem. Quem mandar participar com a gente hoje, Jogo da Velha Conexão Jovem, quem participar com a gente hoje pode ganhar o livro do professor Leandro. Autografado, isso? Autografado, a gente vai autografar aqui ao vivo. Maravilhoso. E também tem o DVD, lançamento, hein, gente? Também autografado, pastor Daniel? Maravilha. Por favor. Também autografado pra você, hein? Muito bem. Ana Lima, o que tem o pessoal participando já com o tema? Já tem gente aqui, tem a Melri, Melri 525. Programa Conexão, oba, começou. Tem o Guga também, que já está aqui conectado com a gente. A gente tem a Flavinha Couto, que aliás participou com a gente também lá do Contagem Regressiva, o nosso programa que a gente fez em Brasília. É isso aí. Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouco mais da importância do estudo da Bíblia. A gente está comemorando todo mês de setembro e no segundo domingo de dezembro se comemora o Dia da Bíblia no Brasil. E hoje a gente está fazendo um programa em homenagem a esse dia tão maravilhoso e eu quero começar com vocês. Afinal de contas, na Mira da Verdade tem tudo a ver com esse tema. A TV Novo Tempo tem vários programas que falam sobre a Bíblia, né? A base da nossa TV é o estudo da Palavra de Deus. Mas o na Mira, eu tenho um carinho muito especial que eu já trabalhei com vocês. Foi o nosso produtor aí, pessoal, né? E eu quero saber de vocês, começando com o professor Leandro. Como que surgiu esse interesse de estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus? Pois olha, amigo Tiago, eu comecei a ter o interesse para o estudo da Bíblia através do folhear mesmo a Bíblia. Então, a princípio, eu não entendia nada, nem mesmo os salmos eu entendia. Mas depois que eu comecei a compreender, eu fui me apaixonando. E aí eu tive a oportunidade de, quando eu aceitei a Cristo, comecei a ensinar a Bíblia para as pessoas. E quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. E aí o estudo se tornou apaixonante e aí passou a ser assim a minha principal atividade. Leandro, a gente sabe que você consegue decorar ou memorizar vários trechos da Bíblia. E eu sei que você já me contou isso quando eu trabalhava com vocês, dessa experiência, né? Você pediu para Deus e Ele te deu esse dom. Assim como Salomão pediu sabedoria, você pediu esse dom para Deus e Ele te concedeu. É importante isso também? Fundamental. Tu sabe que a minha memória, Tiago, muito mais do que o estudo, ela existe por causa de uma oração que eu fiz a Deus. Então eu pedi assim, Senhor, me ajude a memorizar alguns textos para eu poder ensinar as pessoas. E depois dessa oração, eu não decoro, porque eu nem sei decorar. Se alguém me perguntar assim qual é o Salmo 23 de Cora, eu não sei. Mas eu consigo memorizar, entender e saber onde está a referência. Agora, Tito, como que começou a ser derrota na mira da verdade? Vocês já se conheciam, você sabia desse dono Leandro? Porque antes ele era jornalista aqui na TV, né? Ele nem trabalhava nessa área. Mas como que surgiu? Na verdade, o Leandro veio para Novo Tempo já para cuidar da escola bíblica, trabalhar na escola bíblica, né? De fazer um atendimento aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes e tudo mais. Eu já conheci o Leandro, ele morou comigo. Então logo que ele chegou no Novo Tempo, a gente já fez amizade. Ele ficou por 10 anos trabalhando na escola bíblica e um dia me desafiaram a fazer um programa na TV, que eu nunca quis, digo de passagem, que eu nunca quis. Mas aí a gente foi desafiado a fazer um programa. Eu falei, tá bom, eu tenho uma ideia de fazer um programa com tal pessoa, Leandro Quadros. Olha só. E a ideia do programa era um programa ao vivo, de interação, de simultaneidade, na hora ali. As coisas tinham que acontecer na hora. E foi assim que foi nascendo na mira da verdade. E foi assim que ele passou a ser conhecido como Professor Leandro Quadros. Foi promovido pelo Tito. Professor Leandro, né? Professor Leandro, quero ver como é que você se sai dessa, meu amigo. Olha só. Falando em dia da Bíblia, eu fui até a sociedade agráfica, da sociedade bíblica brasileira. Aquilo ali praticamente é um parque de diversão para o Leandro. E eu fui até lá gravar um pouquinho de como se faz uma Bíblia e como que é esse dia ou dia da Bíblia. Olha só. A Bíblia é um livro milenar. Foi escrito por diversas pessoas no decorrer de vários anos. Mas antigamente, ler a Bíblia era uma tarefa totalmente complicada e difícil. Ninguém tinha acesso à Bíblia. Até que em 1439, um cara chamado Johannes Gutenberg inventou algo que revolucionaria o acesso à Bíblia. Desde então, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impressa nesse método. É o livro mais vendido no mundo inteiro. São mais de 6 bilhões de cópias espalhadas pelo mundo. Mas você sabe como que é feita uma Bíblia? Foi pensando nisso que eu vim até aqui, a gráfica da Sociedade Bíblica Brasileira, para mostrar para vocês um pouco mais de como é feita uma Bíblia. Olha só. Pastor Mário, qual a importância desse dia que foi criado no Dia da Bíblia? Ele é importante porque é um testemunho público, uma oportunidade de testemunhar publicamente o valor que a Bíblia tem para as pessoas. Nós estamos focando, como sociedade bíblica, focando a importância da Bíblia para o jovem. Na edição desse ano, na campanha do Dia da Bíblia desse ano, nós queremos levar as igrejas a refletirem sobre a importância da Bíblia para o jovem. Sabe, aqueles valores que estão na Bíblia estão fazendo falta para a nossa juventude. Os nossos jovens estão procurando e muitas vezes não estão sabendo onde encontrar. Você acha que falta, de repente, então, a procura do jovem ou o interesse do jovem pelo estudo da Bíblia? O jovem precisa saber que muitas das respostas que ele procura ansiosamente estão na Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não está ultrapassada para o jovem. Quer dizer, é o livro de cabeceira, é o livro que pode orientar a sua vida, fazer com que você dê menos cabeçadas na sua vida, faça as coisas direito. A Bíblia é um manual de vida. O pastor Mário é coordenador dessa campanha do Dia da Bíblia. Como surgiu o Dia da Bíblia aqui no Brasil? Como é mais ou menos a história desse dia tão importante para a gente que é cristão e acredita na Bíblia? Sabe, já houve épocas em que o Dia da Bíblia ganhava mais destaque. Depois, épocas em que ele foi praticamente esquecido. Mas a primeira celebração do Dia da Bíblia no Brasil foi em 1850. Nem havia ainda a Sociedade Bíblica do Brasil. Depois, quando surgiu a Sociedade Bíblica, em 1948, ela sempre tomou a frente, incentivando as igrejas a lembrar de agradecer a Deus pela sua palavra, porque é isso que significa o Dia da Bíblia. Enaltecer, louvar a Deus pela sua palavra, a palavra que Ele nos deu e que é tão importante para a nossa vida. Em 2011, nós já trabalhamos com esse lema, a Bíblia para o jovem. Estamos repetindo isso agora em 2012, porque é muito importante dizer para o jovem, olha, esse é o teu livro. Esse livro te dá vida, vida que vale a pena viver. Mas como que é feita uma Bíblia? A gente quer mostrar hoje, como a gente está comemorando o Dia da Bíblia, como que é feito esse livro tão especial. A gente fica contente em poder mostrar isso para vocês. Primeiro, tem o processo de importação do papel. O papel Bíblia é um papel muito especial, ele é todo importado, de Itália, Estados Unidos, Áustria, em diversos lugares do mundo. Chegando aqui na sociedade bíblica, o papel vai para as rotativas, onde a Bíblia vai ser impressa primeiro, no formato de cadernos. A Bíblia não é impressa em Gênesis e Apocalipse uma vez só, são cadernos, diferentes cadernos que são impressos. E depois esses cadernos vão passar pelo processo da alciadeira, que pega um caderno de cada tipo e vai colocá-los em ordem, onde você tem a vigilância de um leitor óptico, para que não se repitam cadernos, para que não faltem cadernos. Dali vai o processo para a área de costura. As Bíblias da sociedade bíblica são todas costuradas. Pode ser uma Bíblia de R$ 2,00, de R$ 2,30, tem costura. E por isso duram muito mais. Cada caderno é costurado separadamente, depois o bloco também é costurado, de forma que as Bíblias duram pelo menos 12 anos, usando todos os dias. Nós não existimos apenas como gráfica, não somos uma gráfica. A gráfica está a serviço do grande projeto, de levar a Palavra de Deus a todas as pessoas. Há um preço que elas possam pagar, uma linguagem que elas possam compreender. Pastor Mário, muito obrigado. Para quem quiser conhecer um pouco mais e participar desse projeto do Dia da Bíblia, como é que faz? Para participar da campanha do Dia da Bíblia, basta acessar o site do Dia da Bíblia. Lá você encontra cartazes, envelopes, modelos de camisetas e sugestões de como celebrar o Dia da Bíblia. Acesse www.sbb.org.br bar Dia da Bíblia. Estão lá todas as instruções para você e a sua igreja celebrarem também o Dia da Bíblia. Muito bom, olha só, se você ainda não conhece a Bíblia, não conhece esse livro tão especial, procure, compre um, leia, estude, você vai ver que vai mudar a sua vida. E como o programa Na Minha Dada Verdade já disse, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter o coragem de responder.